Caralho, deu pena moleque É rapaziada, como é que vocês estão? Cara, basicamente são uma hora da manhã Acabou de acabar Whindersson Nunes vs Popó Tetra campeão do boxe mundial E mundial do boxe E cara, vamos lá Um belo dia, o Whindersson acordou e falou Hum, acho que eu vou enfrentar o tetra campeão do boxe Uma luta oficial, foda-se Porque sim, oficial não, né? No evento, certo? E isso aconteceu, rapaziada Foi sendo hypado aí nas últimas semanas, certo? Esse mês inteiro Teve várias outras lutas Minotoro ali, lutando com outro cara também O Leleco, eu vi essa luta Essa luta foi bem da hora também Começou sete horas o evento e foi até uma hora da manhã Tipo, até agora, tá ligado? Porque acabou a luta principal lá Eu fiquei revezando Não fiquei assistindo todo o evento, obviamente Eu tava focado só em ver a luta principal Boxe é um esporte que eu me interessei Por causa de um mangá chamado Ashita no Joe Me interessei não Eu conheci esse esporte por causa de um mangá Chamado Ashita no Joe Um mangá que mudou a minha vida Tipo, no quesito de anime, mangá Esse tipo de coisa Porque é incrível É uma obra espetacular E eu jamais vou ler ou assistir Algo tão belo e maravilhoso Quanto esse mangá, ligado? E eu conheci muitas coisas Regras do boxe Como um atleta se ferra Pra ficar no peso Pra continuar lutando na sua categoria ali do boxe E tudo mais E eu entendi também as regras do esporte Tudo por causa desse mangá, tá ligado? Então é um esporte que eu não tava tão perdido assim Porque se você botar uma pessoa que nunca viu boxe na vida Ela não vai entender muita coisa, tá ligado? Então através desse mangá Eu aprendi muito sobre o boxe Através desse mangá Porque eu sempre assistia UFC UFC eu digo pra você que eu assistia desde pequeno Desde moleque Anderson Silva lá Dando chute de letra nos outros Nocauteando todo mundo Mais pra frente depois A luta do... A lendária luta do Anderson Silva Contra o Vitor Belfort Que encaixou-lhe um chute no queixo do Vitor Belfort Que essa luta durou 15 segundos Genial Eu espero um hype de meses Pra acabar em 15 segundos Que não foi o caso dessa luta do Indus Mas aconteceu Então o UFC Eu sempre acompanhei as lendas do UFC E o boxe é um esporte totalmente desconhecido pra mim Tá ligado? Não acompanhei as lendas do boxe E não sei quem é Não sabia quem era o Popó Só conhecia o nome E que ele ganhava títulos Tá ligado? E hoje eu vi que o cara É foda pra caralho Tudo bem que ele tava enfrentando um cara amador Né? Mas Durante o evento Passou trechos Durante a transmissão do evento Passou trechos dele Dos títulos que ele conquistou Dos campeonatos que ele conquistou E tudo mais E o cara amassava os oponentes Passa Não tem jeito O cara amassava Tipo É absurdo o que ele fazia E o que ele fez com o Whindersson Foi Parecer uma brincadeira de criança Tá ligado? A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá Então Após de tantas lendas do UFC Eu não era familiarizado com boxe Então é só pra dar esse contexto mesmo aí Pessoal Você Comenta aqui embaixo Você acompanhava boxe Você conhece os picas do boxe Bohamed Ali Caralho A4 Conhece os caras Conheciam o popó Já viu lutas do popó É um bagulho antigo Então se você for novo Acho difícil Só se você for buscar VOD Tá ligado? A única maneira de você ter assistido Falando sobre o evento Vamos lá Eu achei que ia ser um bagulho Bem mais ou menos Parece que tinha no contrato lá Que poderia até ter nocaute Então foi um bagulho sério Não foi um bagulho nas coxas Tá ligado? Porque esse bagulho começou lá na gringa Com o Jake Paul O Logan Paul Lá lutando lá fora Contra youtuber Contra profissionais também Certo? E deu muito certo Deu muito certo E trazer isso pra cá Era uma fórmula que Era questão de tempo, cara Porque é um bagulho que dá muito certo E o Whindersson conseguiu mover Toda essa parada Transmissão oficial no canal combate Tá ligado? Pay per view Bagulho foda Quer dizer Não sei se teve pay per view Mas se você considerar o canal combate Um pay per view Que você tem que pagar pra assistir Né? É Então pode se dizer que sim Presencial Lá tinha pessoas Tinha plateia Lá então foi um puta evento Bagulho profissional mesmo Gostei Tá ligado? Claro que acredito que não lotou mais Por causa de pandemia Restrições Tá ligado? Então todo aquele Todo esse cuidado que temos que ter De aglomerações e tudo mais Teve uma aglomeração Mas né De uma maneira meio controlada Pra não encher também Um estádio de gente Tá ligado? Acredito que quando Se essa pandemia Se normalizar Dê pra fazer algo bem maior Localmente Sabe? Começou a hora do pau Pá Apresentação O Whindersson lá E mano É um abismo A diferença do Popó Pro Whindersson Tipo assim A gente Na teoria A gente já sabia Que era um abismo De diferença Porque o maluco é tetracampeão Do boxe Tá ligado? É uma lenda do boxe O Popó É uma lenda Não tem como Tem o que? 45 anos Uma lenda do boxe Basicamente Isso que você precisa saber Só que Ai não Mas veja bem O Whindersson pode acertar Um soco milagroso ali nele Porque é esporte A gente já viu Tudo isso acontecer No UFC Eu já vi pelo menos Só que com a lenda do boxe Eu acho que É diferente Tá ligado? Então Whindersson Galera falando Não Whindersson pode acertar Um soco ali Milagroso ali Tudo pode acontecer E o Popó pode cair Pode acontecer Do Whindersson ganhar Na prática Não Não pode acontecer Do Whindersson ganhar A realidade Ela é um pouco brutinha Tá ligado? Tipo Aquele meme Do FBI Open up Quebrando a porta Invadindo a porra toda Então essa é a verdade É na prática Não Não tinha Menor chance Do Whindersson ganhar Parecia que o Popó Tava batendo Numa criança indefesa Porque o Whindersson Parecia que ele tava Com medo de dar soco Só que ele não tava Com medo de dar soco Ele tava com medo De dar um soco E receber 10 De volta Tá ligado? Esse que era o problema Eu não vou aqui Queria dar lições De boxe Pro Whindersson Porque ele sabe mais de boxe Do que eu Que o Whindersson treina Com profissionais Então Eu não vou ficar aqui falando Ai Whindersson Você teria que ter esquivado Ele deveria ter feito isso Ele deveria ter feito aquilo Amigo Tá na frente De um tetracampeão Do esporte Não tem muito O que você fazer Ai eu vou tentar esquivar aqui Não Você não vai conseguir O cara vai te amassar E te dobrar Tá ligado? O cara bateu de frente Com fodões Do planeta inteiro Amassou os caras O que você vai fazer Na frente dele? Você não vai fazer nada Você vai tremer Você vai receber soco E isso O Whindersson Foi muito bem Um belo recipiente De soco O Whindersson serviu Pra essa luta Mano O que o Whindersson Aguentou de soco Meu parceiro Puta merda Porque Eu vi gente falando também Que não Vai ser um bagulho de evento O Popó vai pegar leve Vai machucar o Whindersson É uma estrela Não pode machucar o cara Tá no contrato Galera querendo saber O que tinha no contrato Não Se tá no contrato Que ele não podia machucar O Whindersson Ninguém avisou isso Pro Popó não Porque o maluco Macetou O Popó Macetou O Whindersson Até a mão doer Puta merda Mas tava batendo rindo Tava batendo Era sequência Se o Whindersson Acertou uns 3 socos No Popó Foi tipo muito Nos 8 rounds Tá ligado? Foi uma sequência De avassalagem De soco Que eu não consigo entender Elogiu pro Whindersson Aguentou Sem desmaiar Parceiro Claro O árbitro também Interviu Várias vezes na luta Porque o Whindersson Balançou umas 4 5 vezes Tá ligado? Tipo balançar mesmo De quase cair Fui 5 vezes aí Arredondando pra menos Eu acho Então toda hora O árbitro ficava parando A luta Pra não sofrer lesão Esse tipo de coisa Mais grave né Pra vocês terem uma noção Cara Lutadores de box Eles tem De tanto ficar recebendo Porrada na cabeça Durante vários anos Eles podem adquirir A tal doença A demência Do pugilista Acho que é esse o nome É uma lesão Que você tem no cérebro Que é irreparável Tá ligado? Porque é de tanto Você ter tomado soco No cérebro A sua vida inteira Tá ligado? Pra você ver que é um esporte É um esporte bruto Box É um esporte bruto Parceiro É bizarro É foda Você tem que ser uma máquina Tanto pra preparação Pra você ficar no peso Perder não sei quantos quilos Pra poder se manter no peso Na sua categoria ali É um bagulho desumano Parceiro Tem que gostar muito Do esporte Puta merda Então assim O Whindersson foi macetado Pra caralho Deu pena Deu pena Não teve outro É um abismo de diferença Não tem como família Não deu Ai Vai acertar um golpe milagroso Não Não tem golpe milagroso não Não tem Não existe isso Na prática Tipo Não O Whindersson não ia conseguir Ganhar nunca Do popó O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Deu pena Puta merda Coitado do Whindersson O que vocês acharam? Lubas ins支 Do popó Vou t Влад Segura Um abraço Abrí chairs O que vocês acharam Exit ριas O que vocês acharam No Me